Olá, tudo bem com você? Eu sou a Sueli Cutolo, estou aqui no canal Ilá Music junto com o maestro Paulo Roberto para prestar uma homenagem às mulheres, essas mulheres maravilhosas, as rainhas do lar, as mães. Essa semana é uma semana cheia de expectativa para muitas mulheres, as mães, mães leoas, mães perfeccionistas, mães de primeira viagem, mães amigas, mães de coração, mães pais, mães avós, mães tias, mães drastas, madrastas, enfim, conhecemos milhões de tipos de mãe e essa homenagem é para você, que você é muito especial. Eu quero deixar aqui uma mensagem carinhosa e puramente bíblica para você, mamãe. Para você que se sente um pouco frágil, um tanto insegura com toda essa pandemia, essas mudanças e adaptações na rotina familiar, na rotina da casa, da escola, dos clubes, dos parques, das igrejas. Se você tiver aí pertinho de você uma bíblia, pegue e abra comigo. Deus tem uma bênção especial para você nessa semana. Observe comigo no Salmo 34, verso 7. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos de Deus sempre ocuparam um lugar importante na história do povo eleito e continuam em atividade até hoje em favor dos que temem ao Senhor. O profeta Daniel desfrutou de sua proteção na cova dos leões perante o rei Dario, dizendo, O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2, Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. A Bíblia revela que Jacó viu os anjos de Deus acampados ao seu redor. Isso é maravilhoso! Você consegue imaginar uma situação dessa? Pois é, em Êxodo capítulo 23 e versículo 20, o Senhor promete segurança ao seu povo, dizendo, Eis que envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. E você, minha querida, pela fé também pode ver e sentir a presença de Deus e seus anjos em sua vida. Agora, em Salmos 27, verso 1, Davi se mostra confiante na segurança do Senhor na sua vida. Ele diz, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E, se não bastasse, em 1ª Reis capítulo 19, versículos 5 e 7, A Bíblia revela um anjo acampado ao redor de Elias, fortalecendo e alimentando o desanimado profeta, dizendo, Levanta-se e coma, porque a viagem será longa. O mesmo Deus que esteve com Davi, Daniel e Elias, continua hoje em nosso meio. Então, mamãe, não desanime! Porque, assim como no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor garantiu a segurança para ele, ele diz a você, Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajosa. Não tenha medo. Nem fique assustada, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Basta confiar e se render totalmente ao nosso Criador. Feche seus olhos agora, ore comigo. Entregue seus anseios ao Senhor e confie em suas promessas. Amado Deus, eterno Pai, grande e maravilhoso Jesus, estou aqui, ó Deus, diante da Tua presença, pedindo o Seu amor, a Sua bondade, a Sua misericórdia. Deus amado, visita cada lar, visita cada mãe neste momento. O Senhor conhece, em especial, a cada um o Senhor chama pelo nome. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Entra com providência, limpa o coração ferido, cura, Senhor, todas as feridas, repreende toda a tristeza, toda a mágoa. Traz, Senhor, o consolo necessário nesse momento de dor, de aflição, daquela mãe, Senhor, que perdeu o Seu filho, a Sua filha. Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia. O Senhor nos prometeste, o Senhor nos garantisse a vitória. Levanta, dá coragem, dá força, tira todo o desânimo, ó Pai amado. Cuida no dia de hoje, dá descanso ao coração dessa mãe. Afasta todos os medos e livra de todas as decepções. Dirija seus passos, instrua suas escolhas e a proteja de todo o mal e guarde, livrando do mal feitor. Que ela seja parceira e que nada venha a faltar nem fé, nem esperança e nem amor para a sua casa e a sua família. Amém.